Aqui quem tá falando é Cleitão Grego, primeiro companheiro de ataque do Ronaldo Fenômeno no futebol. E ex-grêmio futebol portalegrense, fluminense e vários clubes no Brasil afora aí. Estou fechado com a Liga das Estrelas de São Gonçalo. E vou apadrinhar a primeira Copa das Estrelas. Estamos juntos Alex Marques e Wellington Castro. É em prol do futebol de São Gonçalo e a digestência. Tamo junto, irmão. Um abraço.